Com a reestruturação, os atendimentos vão funcionar de forma integrada neste prédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O objetivo é aproximar a população dos serviços sociais e melhorar o atendimento com base na avaliação da dimensão da violência na capital. Isso é muito importante porque isso vai nos permitir direcionar nossos esforços para aquele local da cidade, para aquela população da cidade, para aquela faixa populacional que mais precisa. A gente quer usar esses dados também, de forma técnica, para também balizar as nossas ações. Os atendimentos são voltados para denúncias sobre violações de direitos humanos, principalmente em relação aos grupos sociais em situação de vulnerabilidade, como idosos e pessoas com deficiência. Em 2014, o Disque Denúncia e Disque Direitos Humanos recebeu mais de 900 ligações e até o mês de abril deste ano foram 369. O serviço funciona 24 horas aqui na própria sede da Secretaria. As ligações podem ser feitas de qualquer telefone fixo ou celular. Após o recebimento das denúncias, elas são notificadas e encaminhadas para os órgãos competentes. Reclamações, denúncias, elogios e sugestões podem ser feitas por meio dos números do Disque Direitos Humanos, pelo 0800 092 6644, ou pelo Disque Denúncia, através dos números 0800 092 1407.